E olha só que boa notícia para os moradores de Rio Preto, a cidade conquistou pela primeira vez o primeiro lugar no município verde-azul. Essa é a melhor colocação de Rio Preto no ranking do programa desde a criação dele em 2007. O ranking foi anunciado em São Paulo. A certificação é concedida pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O certificado de Rio Preto foi entregue ao prefeito Adinho Araújo e à secretária do Meio Ambiente e Urbanismo, Cátia Penteado. Esta é a melhor colocação de Rio Preto no ranking do programa Município Verde Azul desde a criação em 2007. No ano passado, o município já tinha alcançado um importante avanço e chegou ao 14º lugar. Várias ações e projetos contribuíram para o título, mas o que destacou foi a aprovação do Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica e do Cerrado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o programa Viveiro Itinerante, o Plano Diretor de Arborização Urbana, o Plano Municipal de Saneamento Básico do município, além da ampliação da ETE Rio Preto e da capacidade de capacitação da ETA, o Palácio das Águas.